Quem é que está batendo aí Antes que o mal viça, antes que o da porreça Ora bate com a cabeça Bate na porta da frente, torro pra porta de trás O homem fez a cabeça sem saber o mesmo que faz Se tiver coragem, que está a sombração que me apareça Ora bate com a cabeça É que está batendo aí Ora bate com a cabeça Antes que o mal viça, antes que a minha porreça Ora bate com a cabeça Quem é que está batendo aí Ora bate com a cabeça Antes que o mal viça, antes que a minha porreça Ora bate com a cabeça Bate na porta da frente, torro pra porta de trás O homem fez a cabeça sem saber o mesmo que faz Se tiver coragem, que está a sombração que me apareça Bate na porta da frente, torro pra porta de trás Quem é que está batendo aí Ora bate com a cabeça Antes que o mal viça, antes que a minha porreça Ora bate com a cabeça Ora bate com a cabeça Ora bate com a cabeça clock Conte a frente Para o mal viça, antes que a minha porreça E aí LIM mais